Boa noite, Janaína, quanto tempo, né? Boa noite ao Eze e a companheira aí da Cressol, né? Que, por incrível que pareça, nós fazemos parte dessa história também desde a sua fundação, enquanto Ecossol em Araponga, né? E hoje, Cressol que se expandiu nesse nosso estado, né? Uma boa noite a todos os nossos queridos e queridas ouvintes, né? Agricultoras e agricultores familiares deste nosso país, deste nosso região, do Zona da Mata, né? Que é uma região riquíssima na questão aí da agroecologia, principalmente da agricultura familiar, né? Bom, você já me apresentou, né? Mas o importante, né? Nós aqui, eu venho de um movimento de igreja, que é das comunidades eclesiásticas de base, que teve um início em Araponga no final da década de 70, início da década de 80, e durante as discussões, as reuniões, né? A gente, no final da década de 80, a gente decidiu, enquanto agricultores, né? Um grupo formado aí por um grupo de pessoas, de lideranças das comunidades eclesiásticas de base, apesar de ter iniciado com uma família, né? Apenas de três pessoas. E aí, no final da década de 80, nós falamos, esse negócio é ficar só lendo a Bíblia e não aprofundar melhor e não dar condições para as pessoas que vêm discutindo uma agricultura familiar que seja sustentável para melhorar as nossas terras, isso não funciona. Porque, enquanto meieiro, enquanto parceiro, se nós não tivermos acesso à terra, isso dificulta. E aí, no final da década de 80, iniciou-se a primeira conquista de terra em conjunto, em Araponga, onde três famílias iniciaram esse processo, né? Adquirindo 27 hectares de terra. E hoje isso veio, e aí a partir dos anos 90, né? Isso foi se expandindo. E hoje, né? No final aí da década de 90, e início aí dos anos 2000, nós chegamos aí a atingir em torno de 300, 800 famílias, mais ou menos, que adquiriram suas terras, né? Isso vai dar em torno aí de mil e poucos hectares de terra que foram pessoas assentadas, sendo que pessoas que não tinham acesso à terra. E hoje, a gente conta também com outras pessoas que adquiriram suas terras mesmo por conta própria, graças a esse trabalho que a gente fez aqui no município de Araponga. E, principalmente, né? Através das comunidades aclusiais e base, um fator muito importante que a gente vinha discutindo, além do acesso à terra, era a questão da preocupação com a vida. Não só a vida das pessoas, mas também a vida do planeta como um todo, né? E quando você fala de planeta, você fala de solo, você fala de água, você fala de insetos, você fala de ar, né? Você tem que ter qualidade. Para você ter qualidade de vida, você tem que ter, principalmente, qualidade de água. Para você ter qualidade de água, de qualidade, você tem que ter solo de qualidade. E para você ter solo de qualidade, você tem que trabalhar no solo de uma forma diferenciada que você não agride o meio ambiente. Ou seja, se eu usar agrotóxico, se eu usar venenos, né? Vamos ser mais claro, né? E isso, a gente tem um grupo em Araponga hoje que, desde essa década, que vem trabalhando nesse sistema, né? E, a partir do final dos anos 90, desse grupo, né? A gente decidimos, então, a trabalhar, além da agroecologia, voltamos, então, ampliamos o processo, né? Que é a produção orgânica, né? E aí, a gente tem hoje cerca de 28 a 29 agricultores que, no município de Araponga, que vem trabalhando com a produção orgânica de café. E não só o café, mas os outros produtos também da agroecologia do Flávio. Inclusive, a Giovana que está conosco, que também faz parte desse grupo hoje no município aí de Vinto. A gente vem ampliando isso, graças a Deus, né? Com muito esforço, com muita luta, né? E hoje, né? Que você coloca aí na questão do que você tem conquistado, do que você tem em Araponga hoje, além disso, né? Então, através desses trabalhos que vem depois sindicatos de trabalhadores rurais, depois criamos uma associação de agricultores familiares, também foi criado hoje, nós temos a Escola Família Agrícola, no qual foi monitor durante 10 anos, né? Hoje, me afastei, né? Estou só na agricultura hoje. Mas também, né? A EcoSol, que é para poder viabilizar crédito, né? Para os agricultores familiares, porque é interessante, porque até o início, meados mais ou menos, dos anos 90, os agricultores familiares tinham dificuldade muito grande para ter acesso ao crédito, né? Isso se expandiu mais a partir de 2003, quando o governo Lula assumiu a presidência da República, né? Aí, esse acesso às linhas de crédito facilitou muito. Mas, até antes, era uma dificuldade muito grande para que os agricultores familiares pudessem ter acesso à terra. Se não fosse um grande proprietário, fosse lá para dar, ser avalista, a dificuldade é muito grande. E a partir, então, de 2003, isso facilitou e contribuiu para hoje, né? Se muitas pessoas hoje têm trator, têm maquinário para poder trabalhar como agricultor familiar, é graças ao governo. Não só isso, mas também, enquanto máximo, mas também os meios de transporte, né? Muitas pessoas hoje, muitos jovens hoje, né? Têm a sua moto, têm a sua condição de meio de locomoção para executar a sua tarefa no campo. foi graças ao governo. Tchau. 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 Tchau.